Música O vereador Gustavo Peta comentou sobre a importância da parceria entre a TV Câmara e a PUC Campinas para a exibição de materiais produzidos por alunos de comunicação. Olha, é uma parceria muito importante, uma parceria que reforça a relação da TV com uma universidade, com uma PUC e além disso permite que os estudantes de jornalismo possam ter os seus trabalhos de conclusão de curso apresentados numa TV pública e aberta. Então é uma oportunidade para os estudantes, para a instituição e também para uma TV pública como a TV Câmara. O vereador também agradeceu aos responsáveis pela iniciativa. E acho que é uma iniciativa muito importante, quero parabenizar o presidente Rafa Zimbaldi, o jornalista DJ que coordenou esse trabalho, professor Lindolfo Souza, professor Rogério Base. Música Música Música